Gente, o malaca, é favelão quem fala, né? Aí, solta a putaria braba aí, quem tá no toque do paredão, DJ Patrick é... Ela me chamou de canto só pra conversar Mas a conversa prolongou e eu tive que arrastar Ela tomou tapa na cara, tomou tapa na bunda Ela tomou tapa na cara, tomou tapa na bunda Ela tomou tapa na cara, tomou tapa na bunda Ela tomou tapa na cara, tomou tapa na bunda Ela tomou tapa na bunda Ela tomou tapa na cara, tomou tapa na bunda Ela tomou tapa na cara, tomou tapa na bunda Ela me chamou de canto só pra conversar Mas a conversa prolongou e eu tive que arrastar Ela tomou tapa na cara, tomou tapa na bunda Ela tomou tapa na cara, tomou tapa na bunda Ela tomou tapa na cara, tomou tapa na bunda Ela tomou tapa na cara, tomou tudo Ela me chamou de canto só pra conversar Mas a conversa prolongou e eu tive que arrastar Ela tomou tapa na cara, tomou tapa na bunda Ela tomou tapa na cara, tomou tapa na bunda Ela tomou tapa na cara, tomou tapa na bunda Ela tomou tapa na cara, tomou tapa na bunda Ela me chamou de canto só pra conversar Mas a conversa prolongou e eu tive que arrastar Ela tomou tapa na cara, tomou tapa na bunda Ela tomou tapa na cara, tomou tapa na bunda Ela tô botando fã na cara, tô botando fã na bunda Ela tô botando fã na cara, tô botando fã na bunda Ei, tio Galão, é Fabelão que fala, né? Aí, solta a putaria, brava aí Quem tá no toque do pai não, DJ Patrick R Tchau